Música Não há impossível para aquele que crer Não há impossível para aquele que crer Jesus Cristo como Senhor Não há impossível para aquele que crer Não há impossível para aquele que crer O universo em suas mãos Em Deus faríamos proeza Saltamos muralhas Vizemos o mal Em Deus oferem milagres Eu fiz a batalha Eu sou vencedor Vencedor Não há impossível para aquele que crer Não há impossível para aquele que tem Jesus Cristo como Senhor Não há impossível para aquele que crer Não há impossível para aquele que tem O universo em suas mãos Em Deus faríamos proeza Saltamos muralhas Vizemos o mal Em Deus oferem milagres Eu fiz a batalha Eu sou vencedor Eu sou vencedor Eu sou vencedor Eu sou vencedor Tchau.